Aplausos Vista Meu futuro Em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem outra vez Vem conquistar Teu mundo Diver o que é seu Meus beijos e amor E outros Não só nós Só eu e você Linda Conte a mim Teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Oh Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem Vem, mas é diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa Outra vez Vem Conquistar teu mundo Dividir o que é seu Meus beijos e amor Oh Vem, mas é diferente Só eu e você Vem, mas é diferente 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 Vem, mas ninguém faz Vem, mas race de mim Me inventa outra vez Vem conquistar o mundo, dividir o que é seu Em beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista pelo futuro em teu povo E me ama como eu amo você Você É o seguinte Tá na hora de cobrar a ajuda de vocês Essa canção que a gente vai tocar é inédita E antes de gravar a gente vai passar o refrão Que na segunda vez vocês já vão saber a beleza E é mais ou menos E é mais ou menos